Os Mutual Funds são uma excelente opção para diversificar o seu portfólio e nesse vídeo eu vou te contar como funciona a precificação e oferta de cotas para esses fundos de investimentos. Os Mutual Funds são negociados pelo NAVE, o valor patrimonial líquido, e ele é calculado da seguinte forma. Do valor total dos ativos do fundo, subtrai-se os passivos, que são as obrigações financeiras, como as contas a pagar dos fundos. O resultado dessa subtração é dividido pelo número total de cotas em circulação chegando ao valor do NAVE. Vamos a um exemplo. O valor total dos ativos do fundo é de 1 milhão de dólares. Subtraímos 100 mil dólares de passivos, chegando ao valor de ativos líquidos do fundo, de 900 mil dólares. Esse fundo possui 50 mil cotas em circulação. Então, dividimos 900 mil dólares por 50 mil cotas e chegamos ao preço de 18 dólares por cota desse fundo. Um aspecto importante na precificação desses fundos é a frequência com que o NAVE é calculado. Geralmente é diária, com divulgação após o fechamento dos mercados. E quem investe em Mutual Funds precisa ficar atento aos prazos de liquidação de subscrições e resgates e os impactos dessas datas em relação ao horário em que comunicam suas decisões através do app BTG Investimentos. Além disso, é normal a incidência de taxas de subscrição, o que implica num acréscimo ao valor do NAVE por cota, como eu te expliquei aqui. Para a oferta e negociação das cotas, os Mutual Funds seguem a estrutura de Open End Funds, os fundos abertos, que sempre ofertam a subscrição de cotas para atender à demanda dos investidores. Sendo assim, o investidor compra cotas diretamente do fundo em vez de comprar de outro investidor. Isso acontece também no resgate, já que as cotas são recompradas pelo próprio fundo. Ambas as transações serão sempre precificadas de acordo com o NAVE. E ainda nesse processo, é preciso destacar a importância de ler cuidadosamente o prospecto antes de comprar cotas de um Mutual Fund. O prospecto contém informações detalhadas, como gestor, custodiante, política de investimento, fatores de risco, análise de performance passada, despesas associadas ao fundo e muitas outras informações relevantes. Se você quiser conferir mais conteúdos como esse, continue nos acompanhando por aqui. Até mais! Tchau! Tchau!